Item 20, processo 48.500, 36, 38, 2013 e 11. Recurso administrativo interposto pela Ferrari Termoelétrica S.A. Em face do AI-10 de 2013 da SFG, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento de obrigação regulamentar e de determinações da ANEL relativas à implantação e transferência da subestação Ferrari. Diretor relator, doutor José Jorosa. Nos termos da portaria M.M.A. 166-2007, a Ferrari Termoelétrica foi autorizada a implantar a UTE Ferrari. Originalmente, a conexão dessa usina dar-se-ia na subestação Porto Ferreira, sob responsabilidade da CETEP. Todavia, em virtude do parecer de acesso definitivo emitido pela distribuidora local, Electro, o ponto de conexão da UTE Ferrari foi alterado, sendo estabelecido um seccionamento da LT 138 Porto Primavera S.L. Moeira. A alteração do ponto de conexão foi objeto de SPAR 2.549-2008, pelo fato de que o novo sistema de transmissão de interesse restrito dessa central geradora, que envolve instalações classificadas como DIT, foi aprovado sobre a ESDE da resolução 312-2008, que conferiu novas disposições à resolução 68-2004. O agente de geração, no caso optasse por realizar as obras de seccionamento, deveria observar as seguintes condições. Transferir a CETEP, sem direito à indenização, as entradas e as extensões de linha associada ao seccionamento, bem como o sistema de telecomunicação, proteção, comando e controle e E. Também transferir a Electro, sem direito à indenização, modo geral, os barramentos dos modos de manobra para conexão. E, em junho de 2009, a UTF Ferrari entrou em operação comercial, embora as obras de implantação estivessem concluídas e o processo de transferência dos ativos de transmissão encontravam-se em andamento. Diante da não transferência dos ativos de transmissão, a CETEP requeriu autorização para implantar a instalação de conexão da UTF Ferrari, sendo que o tal prefeito foi indeferido. Na decisão que resultou desse indeferimento, no despacho 246 de 2010, foi estabelecido o prazo de 30 dias para a Ferrari Termoelétrica demonstrar o cumprimento da obrigação de transferência dos ativos de transmissão. Entre março de 2010 e agosto de 2012, ações tomadas pelo agente de geração não resultaram na conclusão do processo de transferência, sendo manifestado a cada questionamento da ICFG, primeiro, que a adequação das instalações de transmissão para fins de transferência era complexa, e também os valores envolvidos eram bem superiores àqueles orçados pela distribuidora no início das discussões. Em setembro de 2013, foi emitido um TN-193 da ICFG, sendo apontado duas não conformidades. Primeiro, o descumprimento da obrigação regulamentar e, segundo, o descumprimento da determinação da ANEL. E, na manifestação ao TN, a empresa ressaltou a necessidade de realização de reunião entre todos os envolvidos para definição de um cronograma de atividades voltadas à adequação das instalações de transmissão. E, diante das ponderações feitas pela agenda da geração, foi lavrado o áudio de infração 10 de 2013, aplicando a multa de pouco mais de R$ 309 mil, que corresponde a 1,4% da receita de venda anual da empresa. Por meio de carta, de julho de 2013, a autuada interpôs recursos administrativos contra o áudio de infração, tendo a área de fiscalização e juízes de reconsideração negado o provimento. Na 34ª sessão de sorteio público ordinário de 2013, realizada em 26 de 8, esse processo foi distribuído ao diretor Edivaldo Santana. Todavia, em razão do termo do mandato do relator, esse processo, em janeiro de 2014, foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso administrativo, interposto em face do áudio de infração 10 de 2013, lavrado pela SFG. O quadramento das não conformidades foi feito no artigo 5º, inciso 8º da resolução 63, e também no artigo 7º, inciso 16 da mesma resolução. Procuradoria, eu opino aqui nesse caso pela manutenção do áudio de infração. Preliminarmente, verifique-se que a Ferrari foi notificada no AI em 24 de 6 de 2013, e o recurso foi interposto tempestivamente. O áudio de infração se deu em razão do desculpimento da obrigação regulamentar imposta autuada para adequar a instalação de transmissão da SF Ferrari e promover sua transferência não onerada a CETEP e para a Eletro. A obrigação ensejou diversas determinações emanadas pela ANEL, no que tange a prazo de conclusão dos processos de transferência desativa de transmissão, e essas determinações não foram devidamente atendidas pelo agente. A autuada solicitou o cancelamento da penalidade sobre o argumento que, primeiro, quando a autorização para a implantação da usina, estava em vigor a versão original da resolução 68, que estabelecia a vinculação apenas com a CETEP nos termos de acesso ao sistema de transmissão. E, segundo, desde a sua entrada em operação, em 2009, nunca impactou os índices de qualidade da distribuidora local, o que demonstraria que o projeto técnico desenvolvido atende à qualidade de operação. E também que a resolução normativa 312, que alterou as disposições da MEA, hoje gerou uma obrigação ao agente de geração que não existia, qual seja adequada às instalações segundo o requisito da distribuidora local. E, o quarto, a ANEL não reconheceu como válido o contrato de transferência da linha de transmissão destinada à conexão da usina ao sistema da CETEP. Além disso, deveria adequar as instalações de transmissão da UTF-RAR aos padrões da Eletro, o que representa um significativo ônus para a agência. E as exigências apresentadas pela Eletro em termos de orçamento não se mostram razoáveis. E, além disso, a ANEL não estabeleceu medida balizadora de razoabilidade das exigências feitas. E, por último, impôs uma adequação da SF-RAR que fere o direito de adquirir e confere prejuízo à equação financeira do projeto. Da análise dos elementos trazidos ao recurso, verifica-se que a autuada severa que a exigência de adequação das instalações da SF-RAR decorre da resolução normativa 312. E essa norma é posterior à concepção do projeto de implantação da UTF-RAR. No ponto, importa destacar que essa questão está superada nesse colegiado. No âmbito do processo que discutiu a obrigação de transferência dos ativos da transmissão da PCH Santa Fé I para a distribuidora local, ficou-se consagrado que a ato normativo incide sobre causa regulamentar e constante dos contratos de uso e de conexão, cláusulas essas que dizem respeito ao modo de prestação de serviço e fruição deles pelos usuários. O que conclui, portanto, a questão da incorporação das instalações e conexões pelas distribuidoras. Ademais, é necessário salientar que, por causa da resolução normativa 312, norma essa apontada pelo autuado como de aplicação indevida, o agente de geração teve o respaldo regulatório para implantar por conta própria as obras de seccionamento de uma linha de transmissão classificada como DIT. E no arcabouço regulatório estabelecido pela versão original da resolução 68, o acesso da UTFR a DIT implicaria, obrigatoriamente, reforços cujas obras seriam de responsabilidade da transmissora responsável pelo ativo de transmissão. E a CETEP, portanto, seria autorizada a implantar os reforços necessários e o prazo de implantação seria definido pela ANEL. Portanto, negar a aplicação da resolução 312 não possui ressonância com o que o agente de geração fez. Realizar as obras de transmissão por conta própria, viabilizar uma redução de prazo de implantação da usina térmica e, assim, ter condições de negociar no leilão de energia de reserva para entrega de energia a partir de 2009. Considerando os prazos de implantação de reforços das DIT, é resolvo inferir que, se a obrigação de adequar as instalações da SFA Ferrari fosse atribuída à CETEP, a terminal de Ferrari não conseguiria escoar a energia para atendimento do contrato de energia de reserva. Em outras palavras, a decisão de vender a energia a partir de 2009 tem vinculação com o fato de empreender a implantação dos ativos de transmissão associada à usina. Superada a discussão sobre a incidência de exposições da resolução 312 sobre o caso aquipreciado, verifica-se que a termoelétrica Ferrari tem, de fato, a obrigação de adequar os ativos de transmissão para transferir sem direito a indenização à CETEP e à Eletro. E os problemas apresentados pela autuada para a interação feita com a distribuidora local não têm o condom de afastar a obrigação imposta pela referida norma, inclusive a questão de transferência para a CETEP, evento esse que ainda não ocorreu. Tendo em vista que a UTF Ferrari entrou em operação comercial em 2009, definitivamente não é razoável que o prazo de 5 anos não tenha sido suficiente para superar os desafios técnicos e econômicos para cumprir a obrigação de adequar e transferir os ativos de transmissão associada. Portanto, resta caracterizada a infração cometida pela autuada, a razão pela qual não merece ser acolhido o recurso formulado contra o auto de infração. A aplicação de multa não elimina a contura necessidade de se dar sequência do processo de adequação e transferência dos ativos de transmissão. Logo, mostra-se devido estabelecer novo prazo para a conclusão das atividades associadas a essa obrigação. E não sendo observado esse novo prazo, o agente de geração ficará sujeito à instalação de um novo processo punitivo. Nesse aspecto, deve ser avaliado, inclusive, se há respaldo regulatória para suspender a operação comercial da UTE Ferrari, em virtude do descumprimento de obrigações vinculadas ao sistema de transmissão e de interesse restrito da usina. E, por fim, dada a manifestação da autuada de que a eletro apresenta inúmeras exigências técnicas e um expressivo orçamento, entendo ser adequado determinar a SRD, que avalia tais exigências técnicas, devendo ser observados também os valores envolvidos. Do exposto e do que consta do processo, voto pela emissão do despacho para, primeiro, conhecer do recurso administrativo interposto pela Ferrari Termoelétrica S.A. Controla de Infração 10-2013, lavrado pela SFG, que aplicou a penalidade de multa pelo descumprimento de obrigação regulamentar e de determinações da ANEL relativa à implantação e transferência da subestação Ferrari, e no mero negado de provimento, sendo mantida a multa constante do alto de infração nº 10, no valor de R$ 309.116,91, cujo valor deverá ser atualizado nos termos da legislação aplicada. E, determinar a Ferrari Termoelétrica, que conclua até o final de 2014 o processo de adequação e transferência dos ativos de transmissão associada ao UTR Ferrari, em consonância com o dispositivo, com o disposto na resolução normativa 312-2008. Voto ainda por determinar a SRD, que avalia as exigências técnicas apresentadas pela eletro, eletricidade e serviços, para adequação dos ativos de transmissão associada ao UTR Ferrari, sendo observado, inclusive, os valores envolvidos. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, o propósito da diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Ferrari Termoelétrica S.A. quanto ao autoinflação de número 10-2003, lavado pela SFG, que aplicou a penalidade de multa pelo descumprimento de obrigações regulamentares e de determinações da ANEL relativas à implantação e transferência da subestação Ferrari e, no mérito, negar provimento, sendo mantida a multa constante do autoinflação 10-2003 SFG, de R$ 309.116,91. Também determinar a Ferrari Termoelétrica S.A. que conclua até o final de 2014 o processo de adequação e transferência dos ativos de transmissão associada ao TF Ferrari, em consonância com o disposto na resolução normativa 312-2008. Por último, determino ainda por determinar a Superintendência de Regulação de Serviços de Distribuição SRD que avalie as exigências técnicas apresentadas pela Eletro, Universidade e Serviços S.A. para adequação dos ativos de transmissão associados ao TF Ferrari, sendo observados, inclusive, os valores envolvidos. Obrigada. Obrigada.